Fala galera, beleza? Eu tô aqui com mais um vídeo do canal Black Flames 69 Dessa vez pra gente fugir um pouco da série de Minecraft, né? Até porque isso é bem enjoativo ficar vendo só uma coisa E assim o canal não vai ter conteúdo O que que eu vou fazer? Eu vou fazer hoje pra com vocês um parkour impossível, olha só No qual o objetivo é eu passar todo esse parkour E no fim das contas eu tenho que encontrar o caminho certo pra cair aqui de novo Eu nunca consegui, pra falar a verdade eu baixei o mapa agora Eu vou passar pro modo sobrevivência Vocês podem ver essa cama ali do meu lado, mas é porque eu tinha que dormir pra eu poder respawnar aqui, né? Porque senão eu ia acabar perdendo o mapa, porque eu não dormi nele Então eu vou colocar no modo sobrevivência o jogo Dando uma travadinha aqui, né? Acho que nem é travamento Ah, tá, peraí galera, eu apertei um botão aqui sem querer, perdão Aí, ó Vocês podem estar citando o negócio aqui do Kung Fu Panda É que eu tô sem fazer nada Então vamos lá, galera Vamos começar, vamos tentar, né? Fazer esse parkour É impossível Não é bem um parkour impossível, né? Que eu e meu colega completou ele, né? Mas ele é bem complicadinho Então vamos lá Pulando aqui Esse vídeo eu não vou falar muito, né? Porque eu preciso me concentrar pra poder fazer isso aqui Se eu ficar falando com vocês é óbvio que eu vou errar Peraí, galera Tô coçando a análise aqui Vou continuar aqui Ah Que droga Bom Vamos tentar de novo Uh, velho Agora foi besteira minha E o ruim é que a gente perde todos os equipamentos quando a gente termina isso aqui Mas pra que que a gente precisa de equipamento, né? Proteção é contra móvel, não é contra parkour Que engraçado Ah, velho Eu tô errando esse negócio aqui pra muita besteira Galera, se você ver que eu não tô conseguindo Que eu não vou conseguir fazer isso aqui mesmo Eu vou dar uma rodeada no mapa inteiro, tá? Eu vou encontrar o nome do criador desse mundo aqui Eu vou colocar aí na descrição Eu baixei esse mundo aqui no Master P Porque eu tava com preguiça de procurar outra coisa melhor No YouTube, né? Pra poder baixar Eu encontrei esse negócio aqui no Master P Que é um aplicativo Que você pode baixar mundos Seeds Mods, addons Skins Até mesmo skins Você pode baixar Ele é gratuito na Play Store Você pode também jogar online No Master P Ele é uma cópia do Minecraft, tá? Até porque você precisa do Minecraft pra fazer ele rodar Pra fazer ele rodar Coisa mais aleatória Pra fazer ele funcionar no seu dispositivo Ele funciona Ele tá disponível pra qualquer dispositivo Android Não tem Android certo pra ele, tá? Tá bom Agora vamos com a tensão Galera, eu vou Agora Escutem a novidade Que eu tenho certeza que vocês vão gostar Eu vou gravar com vocês no banheiro Ó, vamos lá Vamos aqui O mundo ele é bem colorido, né? Ele é bem bonito o mundo Ele é coloridinho, ó E eu não sei se isso aqui é a chegada Ou se é Sei lá Tá com a tensão agora, né? Pra gente não errar mais Opa Chega ali mais pra aquela beirada ali, galera A gente vai ter que fazer uma coisa muito absurda E eu mesmo não sei se eu vou conseguir Porque eu e meu colega travou bastante nela Ó, aqui se eu subir Não vai dar lugar nenhum Olha, eu tenho que pular ali pra aquele bloco verde E atravessar isso aqui Mas como isso é impossível Praticamente impossível Vamos Dar uma bezoiada pra cá Tenho quase certeza que não dá pra eu Passar pra lá, ó Mas nesse mod aqui Lá naquelas placas lá atrás Não sei se vocês viram Quando eu tava Quando eu morri Lá tem umas placas E elas dizem que é permitido A quebrar É, você quebrar blocos Pra passar desse desafio E eu acho que não tem outro jeito Se não fazer isso, né? Mas eu não vou fazer isso Tá? Vou tentar pelo modo mais difícil Eu acho que isso pode demorar um pouco Uh, consegui Consegui, galera Beleza Vamos lá Demorou bastante mesmo Como eu previa Ah Por que que agora eu coloquei no criativo, galera? Porque Pra mim Fica chato Eu ter que ficar voltando toda hora Principalmente porque Esse negócio aqui Eu não treinei Antes de fazer isso aqui Eu fui lá no celular do meu colega E eu não consegui passar Ele passou pra mim ver Eu baixei o mundo agora Então Vai ficar chato Se eu ter que ficar voltando É isso Vamos lá No criativo eu posso subir Quando eu tiver caindo E voltar pro mesmo lugar que eu parei Ah, Lucas Assim é chato Sinceramente Vocês vão ficar aqui o dia inteiro Vendo eu passar esse negócio aqui Se eu não fizer isso Sem querer brincar com vocês Opa Quase que dá errado Bateria Vou cair Vou cair Beleza Aí eu vou voltar nesse aqui Pra vocês não falarem que é tanta injustiça Assim eu vou voltar nesse Eu não voltei no que eu caí Esse vídeo Não sei se ele vai ficar muito longo Ou muito curto agora Que eu tô com esse novo modo de passar Mas lá nas placas tá escrito Criative Permit creative Então é permitido o modo criativo Nesse mundo aqui E eu caí no mesmo lugar Vou botar tudo aqui lá não Vou botar aqui Então é permitido o modo criativo Nesse parkour impossível Ou isso aqui é impossível mesmo Droga Travou o celular Galera eu acho que não vai ter como fazer isso aqui não Vou voltar Dessa vez eu vou voltar aqui Porque eu errei bastante vezes E eu só não espero terminar isso aqui Já estamos quase acabando o parkour Isso aqui eu vou ter que pegar uma certa distância Pra eu conseguir também Esse aqui tinha um modo especial de passar Mas vamos lá Ó galera Super parkour Então galera Esse vídeo vai ficando por aqui Se você gostou Deixa no vídeo Só pra gente Esse episódio foi só pra gente Esse vídeo foi só pra gente fugir um pouco da série Então a gente passou aqui O parkour impossível Metade sobrevivência Metade criativo Seguindo as regras do mundo Então tá Valeu falou Fui E aí Tchau.